Eu gostaria aqui de alguns resultados que estão em andamento, não publicados, e algumas perspectivas que nós pretendemos ainda em fazer. Do ponto de vista ainda das doenças negligenciadas, nós temos um artigo aceito já, no PLOS1, de alguns derivados, daqueles mesmos derivados, saiu meio mal resolvido isso aqui, mas aqueles mesmos derivados da beta-lapaixona, inibindo em até 99% a replicação viral do vírus da dengue, do tipo DENV2, do tipo 2. 99%, ou seja, esses derivados 9B e 9C, onde nós temos aqui substituentes do tipo metilestireno e paranitrobenzaldeído, inibindo até 99%. E aí, uma coisa muito interessante é que nós conseguimos, nesse caso, separar o isômero SIM e o isômero ANT, ou SIS e TRANS, dos possíveis isômeros ALFA, lapachonas, que nós poderíamos ter aqui no tipo 9B e C. Eu acho que talvez isso seja também um ponto importante, já que a mistura 9B e C não deu um resultado muito bom. A gente não sabe o porquê, mas eles separadamente dão inibição de 99%. Eles, em conjunto, como mistura de astroisomérica, não dão bons resultados. Até porque seria muito fácil se um não anulasse o outro, a gente poderia fazer perfeitamente, sem ter a necessidade de ficar separando esses isômeros. Mas é um trabalho que está em desenvolvimento. Por conta desse resultado, ganhamos um projeto de doenças negligenciadas da FAPERG, intensificando ainda mais o estudo no screening dessas moléculas aqui, principalmente dessa aqui. Esse trabalho aí, esse projeto também, em conjunto com o professor Amil Catanuri, lá do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Também, ainda nos 1, 2, 3, 3, nós estamos testando em diversos derivados, funcionalizados, através de transformações químicas não muito complicadas, desses 1, 2, 3, 3, tem retornado alguns resultados interessantes, por exemplo, inibição do vírus HIV, temos alguns resultados aqui, embora um tanto comodestos, mas o screening dessas estruturas foram enviados cerca de 100 a 150 estruturas derivadas de 1, 2, 3, 3 ós para o grupo do Dr. Tiago Moreno, lá da Fiocruz, de Farmanguinhos, que está fazendo os estudos e os screens dessas substâncias. Esse trabalho aqui também está em vias de publicação, provavelmente semana que vem está sendo submetido, que são o perfil antidiabético desses derivados, 1, 2, 3, 3 ós, tanto do régio isômero, aqui no caso também, 1H e 2H. Fizemos esses dois régios isômeros de 1, 2, 3, 3 ós, e esses derivados conseguiram inibir até 99% o perfil antidiabético dessas substâncias. Em colaboração a esse trabalho com o Dr. Floriano Paz da Silva Júnior do Instituto Oswaldo Cruz, lá do Rio. Ontem mesmo, tive uma reunião com o Dr. Robson Faria, desses derivados, 1, 2, 3, triasólicos também, funcionando como inibidores de P2C7. Esses inibidores antagonistas P2C7 são ligados diretamente na inflamação. E esses derivados, 1, 2, 3, triasólicos conseguiram inibir esse receptor em até escala nanomolar. Tivemos uma reunião ontem, ele me deu uma boa notícia em que ele já fez o teste em vivo dessas substâncias e o perfil permaneceu o mesmo na mesma concentração, ou seja, na mesma escala nanomolar. Então, está com ele agora a bola, obviamente, que a gente precisa fazer uma boa discussão para emplacar isso aí em uma revista de bom índice de impacto e boa divulgação desse trabalho. Esse trabalho todo de 1, 2, 3, triasólicos foi de um aluno de doutorado, Daniel, que acabou de defender no meio do ano o seu doutorado. Hoje, ele faz um pós-doc lá na Fundação Oswaldo Cruz com a doutora Núbia Boechat. Estamos em estudos ainda, conjugações agora, já fizemos conjugações de carboidratos com quinonas, fazemos agora os estudos de conjugação de 1, 2, 3, triasóis aquinonas, tentando entender talvez algum perfil biológico desse tipo de, juntando esses dois núcleos que tem por excelência aí a atividade biológica conhecida. E aí, aqui, fazendo reações de cicloadição radicalar, cicloadição oxidativa radicalar, usando o CAN, mesma metodologia que a gente usou anteriormente para os estirenos, com vinil, triasóis e valzona. Nesse caso aqui, também, a partir do acoplamento de REC, esse trabalho tem também participação da doutora Ana Gomes de Aveiro, ela tem trabalhado um pouco nessa linha lá, nas reações de REC entre triasóis e quinonas, podendo fazer aqui ciclizações em norlapaixonas, posteriormente. ainda na linha do REC, fazer iodo triasóis e fazer ligações a partir de outro centro do anel triasólico, agora a partir do carbono, do carbono número 4, e posterior ciclização a lapachonas. Ainda, seguindo a nossa tendência das atividades contra o vírus da dengue, diante dos resultados muito bons que se apresentaram até então, fazer esses derivados do tipo xantênicos, com aldeídos 1, 2, 3, triasólicos e lausona, do tipo 2, e também de fazer essa alquilação da lausona usando ácido fórmico, como agente de doador desses dois hidrogênios aqui, gerando aí esses triasóis quinonas do tipo 10. Esse é o trabalho, esse é o trabalho, Kleber, esse trabalho está aceito agora para o especial do Brazilian Meeting Organic Synthesis, que são construções de 1, 4 naftoquinonas ou lapachonas com anéis de 7, a partir de reações intramoleculares usando RCM, reação de fechamento de anel de metátase, onde a partir de funcionalizações conhecidas simples, alquilações O e C da lausona, conseguimos fazer diversos derivados de 7 aqui, lapachonas, alfa, só que agora ao invés de 6 membros e sim de 7 membros. Isso é uma metodologia sintética que acabamos de ter como aceito para o especial do tetrahidron do BIMOS. Aqui outros exemplos, e obviamente que esses derivados não param por aqui. Em estudos futuros podemos usá-los como dienófilos para fazer ou dienos para fazer outras transformações. esse é um desafio que a gente tem que eu não desisti dele ainda, que são glicoderivados de inclusão, tentando fazer macrociclos derivados de carboidrato, aproveitando então a experiência que o grupo tem em transformações de carboidrato, fazer macrociclos muito parecidos com as ciclodestrinas, onde a partir de duas unidades de carboidrato, fazendo as fusões por metáteses e reduções catalíticas, tentando aí fazer a ciclização nesses macrociclos aqui, finalizando com uma ciclização por metáteses, um RCM. É um desafio porque é bastante trabalhoso e eu ainda não consegui uma pessoa full time direto em cima desse projeto. Os alunos de mestrado e doutorado obviamente estão muito interessados nas coisas que dão resultados imediatos, com toda razão. Então, eu preciso convencer ainda alguém a mexer nesse projeto e ele tem andado nas mãos dos I6 e anda obviamente numa velocidade bem reduzida, não conforme eu gostaria. A importância que eu destaco aqui é de óleo de gossacarídeos cíclicos, com a diferença de que para ciclodestrinas você tem mais três unidades aqui de glicose onde você teria aqui um núcleo mais lipofílico. Aqui nós vamos ter um núcleo mais hidrofóbico. ou seja, podendo aí fazer associação com outros tipos de molécula diferente do que faz a ciclodestrina. Esse é o nosso grupo, basicamente mulher, não tem nenhum motivo específico, coincidências, o professor Vitor, nosso aluno de doutorado Marcelo e o professor Davi que é um outro colaborador nosso aqui e todas essas aqui são alunos de iniciação científica com exceção da Bruna que é aluno de doutorado e a Cecília que é aluno de pós-doc lá da gente. Faltou alguns aí que não entraram nesse dia mas nem para foto a gente consegue reunir todos juntos. Mas eu deixo um agradecimento especial a todos eles porque sem eles obviamente a coisa não anda. E listo aqui os meus colaboradores já de antemão só de olhar para o João eu estou vendo que está faltando o nome dele aqui. Mas nada melhor do que falar. Então o João obviamente que é o nosso mais novo colaborador de peso está lá no nosso grupo desde 9 de setembro trabalhando com a gente no Ciência Sem Fronteira e claro certamente vai nos dar muito retorno com a sua experiência e o seu profissionalismo produzir bastantes artigos para a gente. E aí algumas fotos do Rio de Janeiro e de Niterói. O melhor de Niterói é a vista do Rio que não tem um niteroense aqui. para me jogar é coisa de quem mora no Rio. Mas as duas cidades são maravilhosas e aí essa é a praia de Caraí onde o João está morando. O museu que a vida dele não é muito dura como ele fala muitas vezes e a foto do Mark que é o nosso museu de arte contemporânea projetado pelo Niemeyer. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar mostrando aqui as coisas que eu sei fazer as coisas que eu tenho feito e o Kleber é um amigo parceiro e obviamente que te agradeço novamente a atenção de todos aí. Sim, professor. No seu discurso você tem alguém que colabora também no desenvolvimento de ter serviços um pouquinho ou projetar as coisas baseadas ou seja um planejamento bom esse é o nosso erro né eu digo o erro porque eu acho que a vontade de fazer logo é maior do que o planejamento não não temos isso por isso que eu não me considero como um grupo de química medicinal porque eu tenho a síntese e eu tenho os screenings mas eu não tenho planejamento né e essa é a grande guerra de definição de química medicinal tem que ter a tríade associada se você derrubar uma delas você tem química biológica eu acho que hoje temos ensaiado aí com os grupos mais bioquímicos aí o planejamento de algumas moléculas mas nada muito oficial e rotineiro no nosso laboratório é muito bonito sim é com certeza com certeza é não tomara com certeza pra andar tá aí os editais os editais mostram que o grupo se ganha muito mais facilmente do que o isolado na verdade somando a pergunta deixa eu te dar pra falar bem mas vocês quando vão fazer as motivações escolher lá os grupos nacionais eles acabam seguindo um histórico molecular é como a gente tem existe algum estudo direcionado não é nada aleatório sim não com certeza não é o que eu te falei a gente não conjuga núcleos aleatoriamente exige uns históricos moleculares eu acho que o exemplo mais claro pra isso é aquele trabalho dos triazóis de atividade antitubercular depois agregando fazendo novos derivados associando por exemplo a isoniazida que deram resultados ainda melhores e os carboidratos também tentando conjugar esses núcleos de repente pra melhorar a solubilidade reconhecimento molecular não sei alguma coisa do tipo aí pra poder ver se melhora mas não nada tem um planejamento mas não como deveria ser a partir de exemplos práticos já existentes a interação com o modelagem molecular nem sempre é acessível talvez não seja tão acessível pra gente no Brasil ainda talvez sim tem grupos já fazendo mas ainda acredito eu que não há há uma demanda muito grande pro número de poucas pessoas que fazem modelagem digamos assim efetividade sim com certeza se a gente tiver com a diferença que o PN as mulheres são um pouco maiores às vezes isso dificulta a gente nunca teve o resultado falar só esse vai solucionar é felizmente não chegou a esse ponto mas a gente precisa trabalhar nesse sentido pra um dia quem sabe tem uma resposta que com certeza com certeza não entendo de nada posso falar de uma vez dizer que o bloco é muito bonito quando funciona é um sonho você poder jogar uma biblioteca no computador e falar essa e essa faz faz se comunizaria um tempo dinheiro não e nós temos o outro problema que eu também sou muito ignorante na parte biológica mas o que eu entendo e ouço nas reuniões que às vezes tenho com eles é que o comportamento muda muito também do in vitro pro em vivo então quer dizer ainda é isso não só o planejamento mas acho que é tentativa e erro hoje ainda não tenho dúvida que hoje ainda se trabalha assim é que eu fiquei curioso olhem para o resultado que eu vou apresentar para uma cola do slide mas onde tinhas os açúcares com as umidades hidróxicas protegidas os grupos de isopilio e ereno tinham uma muito maior atividade quando desprotegias depois já vimos isto exatamente há alguma razão para esta diferença mais do dobro pois é na realidade o que nós temos aqui é desprotegidos bem menos ativos olha é tudo especulação mas fizemos essa reação de desproteção aqui anteriormente justamente esperando que isso fosse melhorar mas eu vejo um problema nessas reações de desproteção que são os diastroisômeros que se formam você tem a numerização obviamente que isso não foi medido e nem tem como isolar a não ser que você funcionalize de alguma forma mas isso em meio aquoso obviamente que tem o fenômeno de muta rotação que é alfa, beta derivados né então talvez você tem uma situação do tipo um diastroisômero inibindo a ação do outro não sei não saberia dizer não não então como é que é feito as previsição tem a ideia como eles aplicam isso não fui gerar a ideia eles fazem dissolução com DMSO né e vão injetando água até ter uma solução estoque é uma parte mais biológica para tentar perceber mas eu acredito que eles terem exatamente as mesmas condições sim e que uma vez que eles fazem uma uma imunição eles consigam depois eventualmente atravessar muito mais facilmente pode ser pode ser no entanto esse foi o o apelo especulativo do artigo é não não esperava nessa situação a coisa pode mudar pode até inverter não isso aí foi completamente inesperado e eles estão investigando aí só que os biólogos são desse jeito né eles pegam um problema uma única molécula e vão investigando 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 no final sai um resultado muitas das vezes muito interessante mas demora esse tempo né isso aí infelizmente essas com cobre essas com cobre foi um problema essas com cobre foi um problema um problema sério porque não conseguimos fazer um screening muito grande de muitas substâncias porque muitas delas acabavam se tornando insolúveis esses agregados aqui eram difíceis de solubilizar e aí é o tipo de coisa que desanima porque sabe-se que quando se coloca isso em vitro isso daí normalmente precipita no estômago do rato alguma coisa do tipo você não tem muito pode ser que melhore pode ser que melhore é possível não sim é esses intermediários por si só aqui já são muito insolúveis eles aqui já são muito insolúveis mas você realmente pode fazer um trabalho investigativo nessa direção talvez mudando aqui a gente não pode esperar mais você não vai com o que eu vejo a gente está usando pode tem a gente está usando a substância até ela fazendo um derivado de higna depois usa a higna para fazer o complexo e a gente usa os higna isso usando o pará insensivo mas ele com uma das substâncias eu acabei não mencionando apesar de ser um estudo bem preliminar mas nós temos um experimento em andamento por exemplo complexação desse anel triasólico tem com rutênio eu não consigo fazer metáteses nesses anéis triasólicos porque ele mata o catalisador de grubbs por exemplo de jeito nenhum eu não consigo fazer metátes porque ele já complexa o catalisador de grubbs e destrói qualquer tipo de atividade catalítica do catalisador mas a gente tem feito alguns estudos com o pessoal da inorgânica de complexação com alguns metais tentando carrear por exemplo e liberar esses derivados 1,2,3 triasólicos em regiões de hipóxia de tumor você tem um tumor sólido ele tem uma região em que tem muito pouco oxigênio onde não entra fármacos normalmente usados a gente está tentando também fazer esses estudos isso foi bom porque eu parei de tentar metáteses com triasólicos porque não resulta justamente por conta desse envenenamento do próprio núcleo apesar de existir na literatura um ou dois trabalhos dizendo que foi feito mas eu tenho lá minhas dúvidas